Salve galera! Tô com o Las Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera saiu atualização aí temporada 29, tá galera? Gravei os eventos aí do calendário, mostrei as novidades e tudo mais aí na live de ontem, certo? Então acompanha aí galera a live de ontem para você não perder nenhuma informação e hoje no vídeo de hoje aqui, deixa eu ver se o microfone está ok, certo? Vou falar para vocês galera, bugzeira maroto, tomar um cafezinho aqui, bora galera, café? Bora! Bugzeira maroto aqui, tá galera? São dois, dois, é um complemento outro, né? Tem um bug aqui galera, que é nesta caixa, tá? Aí você consegue escolher a recompensa que vem nesta caixa consegue tá trocando aí, beleza galera? E o outro aí, ele funciona pra você escolher a moto que você deseja a skin, mochilas, por exemplo, você não... essa moto aqui, quando ela vem a temporada já não gostei essa mochila também não gostei, acredito que a maioria vai querer essa moto aqui, né galera? Então, bugzeira é pra você escolher a moto, tá? Beleza? Se você quiser só essa, não quiser gastar com os outros aqui, é esse bug que você vai conseguir fazer, tá? Os dois bugs ali são secretos, tá galera? Já tá funcionando já há bastante tempo por conta disso, tá? Eu peço muito o seu like pra fortalecer esse conteúdo aí, tá? Pois como ele é um bug secreto, não vai alcançar muitas pessoas aí, tá? Então conto muito com a sua ajuda aí, com a sua ajuda aí... Hum... Likezão, tá bom? E outra galera, é... Pra você poder tá assistindo a este vídeo aqui, um vídeo bem rapidinho, não vou ficar enrolando não, né? Vamos lá, lá... Lembra do pica-pau lá, do... 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 do desenho lá, do... Cara, eu esqueci o nome lá, do... 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 do bonitinho É... O como é que você vai fazer pra assistir? Galera, é... Grupo do WhatsApp, na descrição vai estar todos os grupos aí, tá? É... Grupo do WhatsApp, você pode tá entrando Ele vai pedir um link lá Pode me chamar no PV Se você quiser entrar no grupo, o número do meu Pix Se quiser fazer um Pix, né? Mas se quiser, entendeu? O Pix aí é o número do meu WhatsApp Você pode estar me chamando no PV ou entrando nos grupos Beleza? Aí você Pede lá o link, tá? Aproveita Eu já mando todos os bugs, tem um monte de bugs Tem uns 15, tá? Esse daqui são só São só dois aí que tem, né? É um complemento outro ainda, né? Se você quiser fazer um, se você quiser fazer o outro Vai ser que manda Beleza? No Discord, tá na parte de avisos, tá, cadara? Você vai lá no Discord, lá na parte de avisos Você vai contar, beleza? Grupo do Facebook também Tá na parte de avisos, o conteúdo Destaque, certo? Página do Facebook também Se você procurar em imagens Beleza? Ou mandar uma página lá Pro Facebook lá que eu respondo Certo? E no Instagram No Instagram acho que não dá, né, cadara? Mas você pode estar mandando mensagem Lá no Instagram Ou mexa um pouco no Instagram lá Eu mexo pelo PC Ainda é meio ruimzinho O Instagram pelo PC É, mas eu vejo se dá pra mandar o link por lá E no Telegram, tá, galera? Telegram é muito fácil também Tem três grupos aí Tem um que nem dá pra conversar, tá, cadara? Então vai estar todos os bugs lá Desde o primeiro até o último Tudo lá, tá? Beleza? Então o vídeo vem rapidinho aqui falando pra vocês Tem muita gente que não conhece esse bug Tem muitas pessoas novas, tá? Até gente que tava acompanhando as lives aí Constantemente não tava sabendo desse bug, hein, galera? Pra você ver que o barato é secreto Muito bem, bem doido Beleza? Mano, agradeço muito você que assistiu até aqui É, só deixar aqui frisado que a sua presença foi muito importante Se você assistiu até aqui, você ajudou o canal demais, tá bom? Mano, você ajudou demais Você assistiu até aqui, cara Isso eu tenho que agradecer demais a sua presença, tá? Vou ser muito agradecido se você compartilhar, se inscrever E dá lá Caraca, eu pedi tudo isso, velho Era só o like, agora se inscrever, compartilhar Grava o WhatsApp, manda pra todo mundo Sucesso! Valeu, galera! Tchau, tchau